Fala galerinha, tudo bom com vocês? Flavinho DJ aqui novamente. E a dica de hoje é muito simples, muito importante. Como fazer transições automáticas de vídeo no Virtual DJ. Vamos a tela, vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, para quem não sabe galera, trabalho com vídeo mixagem, trabalho com vídeo mixagem e eu prefiro usar só o Fader. Mas eu vou ensinar vocês a como mudar essas transições. Se você der o Play, por exemplo, o meu, ele faz a troca. Acabou de fazer uma troca ali. Na hora que eu pegar e jogar para cá, ele já faz a troca para o outro. Já faz a troca para o outro. Já fez a troca, tá vendo? Fade Down e Fading. Vou mostrar aqui. Olha lá, tá vendo? Ele já faz a troca, tá? É fade, é fade. Ou seja, baixa um e começa o outro, tá bom? Então não tem mistério. Agora, nós vamos colocar aqui outros efeitos automático, tá? Porque tem vários efeitos de transição, né? Como que você faz para fazer a transição automática, ok? Bom, é simples. Você vem aqui e vai escolher a opção aqui, ó. É automática, tá? Configurações, vídeo e handle. Vídeo, handle, transicione, tá? Você vai clicar aqui, ó, no sim, tá bom? Então, então, ele vai fazer a transição aleatória. Handle significa aleatório, né? Eu não sei se a tradução é essa correta, mas a sinônima é isso, tá? Então agora, vou dar o play, ó. Ele vai fazer uma transição. Deixa eu dar o play aqui. Ó, tá fazendo uma transição. Agora vai fazer outra. Ó. Ah, tá. Lembrando. Ele não, se eu ficar trocando assim, ele não vai mudar. Eu esqueci. Você tem que trocar de música também. Vamos carregar outra música aqui, peraí. Aperta o play. Olha lá. Já fez uma transição diferente, tá vendo? Ele vai trocando se você trocar de música. Se você ficar na mesma música, ele não muda. Esqueci de comentar isso. Então, vou dar o play aqui, ó. Ó. Olha lá que legal. Tá vendo? Se eu trocar aqui, ele não vai mudar, tá vendo? Ah, tá vendo? Ele não vai mudar. É, eu vou passar por outro aqui. Vamos carregar outra música. Play. E, ó. Muito legal, né? Ele faz vários tipos de transição, tá vendo? Ó. Ó. Muito maneiro, né? Eu acho que eu vou deixar no handle, mano. Eu acho que eu vou deixar no handle. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Gostei. Vou deixar no handle. Olha lá. Olha lá. As transições, ó. Muito maneiro, tá vendo? Cada hora faz um tipo de transição, ó. Muito legal. Vamos lá. Vamos fazer a transição. Ó. Bem legal, né? Bem legal mesmo, ó. Lembrando, se você repetir a música, ele faz a mesma transição, tá? Ele só troca quando você troca de transição, ó. Dei o play, ó. Dei o play, ó. Fiz a troca. Já foi. Tá vendo? Flip. Ele faz várias trocas, ó. Ó. Tá vendo? Muito maneiro, né? Olha lá. Olha lá que legal. Muito legal, né? Olha lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Vou pegar aqui outra. Show. Ó, ó, vou pegar outra aqui. legal né, ele vai só trocando, ele vai trocando, trocando, ó viu que legal? ele já fez a troca, ó do class, que é vidro muito bom né? muito interessante essa é a dica de hoje, muito legal, ele faz a transição muito bem, tá? faz muito bem e é isso, basicamente, deixa eu voltar aqui pra tela da coisa e galera, vou pedir pra vocês um detalhe, tá bom? não esqueçam, não esqueçam de compartilhar esse vídeo nos grupos de DJ, no WhatsApp e em outros lugares e também, né, compartilhar no PV dos seus amigos, né? isso é o que eu peço mais a vocês me ajuda pra caramba o meu canal, né? crescer outra coisa também é, tem um botãozinho aí de de doação, valeu se eu puder doar um cafezinho pra mim, também agradeço e é isso tamo junto obrigado, até o próximo Fala galerinha, se você assistiu até aqui, curtiu, gostou, deixa o seu like, tá? se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias, às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo pra você do meu canal lembrando, dá uma maratonada também nos vídeos tem muita videoaula, muito conteúdo legal pra vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes videoaula tudo que você possa imaginar dicas, tá? de equipamentos, de eventos tudo pra você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui!